E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, outra vez boa noite, aqui é o Manoel do Motoqueiros do bairro. E aí pessoal, o que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo uma tomada diferente, tá? Por quê? Daqui um pouco eu tô indo buscar minha Vulcan S lá na concessionária e vocês vão acompanhar tudo esse dia emocionante. Hoje é dia 20 de 5 de 2020, então vai ficar na história, hein? Olha aqui minha garagem, tá esperando o quê? Tá esperando a Vulcan, não tem nada aí, tá vendo atrás de mim? Nada, nada. Até vou dar uma melhorada aqui, porque eu já deixei um lugar reservado pra ela ali, ó. Não é verdade? E aqui, ó, ó o Maikito, o Maikito tá aqui no portão, dá pra ver ele aí? Então é isso pessoal, tô fazendo essa abertura diferente, só pra dizer pra vocês o seguinte, acompanha o vídeo aí de emocionante na minha vida, né? Depois de ter pelejado tanto pra conseguir essa moto e, graças a Deus, deu tudo certo, não é verdade? Então sonho realizado pessoal, beleza? Segue o vídeo, turma! E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde outra vez, boa noite. Aqui é o Manoel do Motoqueiros do bairro. Eu já fiz a introdução, né? Mas é emoção. Olha aqui, olha aqui minha Vulcan S. Fala sério, hein gente? Olha aí, ó. Tudo certinho, beleza. Tá até com o CC Bar que eu pedi pra pôr. Ó, nossa gente, zero quilômetro. Olha aqui. Deixa eu ver, como é que liga esse negócio? Aqui, 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 ligou. Olha. Olha lá. Zero quilômetro a moto, gente. Hã? Vou andar com ela agora. Pessoal, vamos ver. Tá no ponto meu hoje, ó. Ó, ó pessoal. Olha. Hã? Eu tô aqui na Master Motos. Tô saindo com a minha moto. Hã? Moto zero. Deixa eu desligar aqui. Vou abastecer. Nunca andei de custo, vai ser a primeira vez. Nem sei como é que vai ser. Ó, cera no pneu, hein? Tem cera no pneu, tem que tomar cuidado. Tem que andar 20 por hora, 30 no máximo. Hã? Gente boa, hein? Nossa, pessoal. Vocês conseguiram acompanhar a saga, né? Vocês conseguiram, né? É isso aí. A coisa não é fácil não, gente. Demorou, mas chegou o dia. Gente, tem que acreditar. Olha aí. Tá vendo? Tá tudo bem, né, pessoal? Ó, daqui um pouco eu volto, pessoal. Saindo da loja. Daqui um pouco eu volto. Eu vou tratar dos assuntos aqui burocráticos. E já volto. Ei, galera. Ô, galera. Eu tô vindo aqui, ó. Tá trazendo minha moto aqui pra mim já sair com ela. É o seguinte, pessoal. É cera no pneu. Olha aí, ó. A Vulcan é esse aí, o meu vendedor favorito. O Rafaelzinho aí. Ei, Rafael, hein? Nossa. Será que eu vou dar conta de trocar essas marchas, meu amigo? Tô. Hã? É eu. Será? Não, tá tudo. Pode pegar? Pode pegar. Nossa. Tô ferrado. Obrigado, Rafael. Muito bom. Parabéns, felicidade. Tamo junto. Qualquer novidade, qualquer dúvida, sabe me chamar. Fique à disposição. Obrigado, meu irmão. Nas marchas, não tem erro. É. Eu vim com ela aqui agora. É. Não vai querer outra. Não tem igual. Ha, ha. Vamos testar esse trem. Ó, cera no pneu, hein, Rafael? É. Meu Deus do céu, cara. É. Nossa. Gente do céu. Totalmente diferente, ó. Manézinha aqui. Vamos com calma, gente. Vamos com calma, que o negócio já tô emocionado. Hã? Nunca andei com uma moto desse calibre. Ainda bem que ela é baixa. Ah, nossa. Tô pegando o jeito, hein. Já pus lá a segunda marcha. Gente do céu. Deixa eu pôr aqui, ó. Vou bater nesse posto aqui mesmo. Deixa eu bater aqui. Oiê. Tudo bem? Aditivado é aqui? Não tem. Não tem? Ali no Ipiranga? É. Tá. Tá bom? Obrigado. Pessoal, eu tô assustado, gente. Sério. Eu nunca andei com uma moto... A negócio da marcha aqui, ó. É diferente pra mim. Meu coração tá mil por hora, bicho. Gente do céu. Agora esses caras não deixam passar. Ai, meu Deus. Se eu tivesse de Lander aqui, eu tinha passado já. Olha. Mas é beleza. Opa, segunda. Ha, ha. Trem doido. Gente, a posição de piloto. A taxa é muito gostosa. Muito gostosa mesmo, turma. Depois eu regulo o farol, o retrovisor. Por enquanto, eu não tô regulando nada. Eu não vou nem passar no corredor. Não. O que que é isso? Não. É perigoso. Tem que conhecer a moto, gente. Tem que conhecer tudo. Eu tô queimando a embreagem que nem um doido agora, ó. Não posso com muita velocidade. Porque eu não conheço a moto, gente. Ha, ha, ha. Ai, meu Deus. Nem acredito. Ó, eu vou falar um negócio pra vocês, viu. Eu desejaria que todo mundo, todo mundo tivesse essa alegria. Todos. De conseguir uma moto zero, um carro zero, tudo. Sabe? Ah, não. É muito show. Eu não vou... Eu vou esperar aqueles carros passar. Ah, não. Eu vou esperar esse passar também. Vai que essa moto afoga. E agora não dá pra passar. Porque vai que afoga e aquele motociclista resolve acelerar, sabe? Aí não dá. Agora eu acho que já dá, hein, gente. Ah, não. O outro carro tá ultrapassando. Depois desse eu vou, hein. Depois desse eu vou, gente. Fui. Eu tô me perdendo nos pedais, gente. Tô me perdendo nos pedais. Não sei nem onde eu tô mais aí. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Não, não é aqui. É ali. Vou esperar os pessoal virem. É isso aí, galera. Ó, tô saindo do posto, tanque lotado, cheio de combustível. Entendeu? E marinha de primeira viagem numa custom, né? Nunca tinha andado de custom. Primeira vez. E agora eu vou ter que aprender, né, gente? Não adianta. Então quem tiver vendo aí não dá risada, não. Porque é assim mesmo. Tô em primeira. Neutro. Liguei. Primeira. Vambora. Ainda bem que ela é curtinha. Eu ponho o pé no chão rapidinho. Ô, gente boa, viu? Tem que lembrar de não... É... Não posso... Eu tenho que agora ver como é que funciona a questão do amaciamento do motor, gente. Vamos ver o amaciamento do motor dessa moto. Entendeu? Por enquanto, eu tô de boazinho. Conhecendo a moto pra ver como é que é a questão do... Né? É... Cera no pneu. Tudo mais. Sem... Sem maiores... É... Exageros, né? Vamos dizer assim. Ha, ha, ha. Ai, galera. Mas eu tô assustado, gente. É moto nova. Moto zero, gente. Ô, meu Deus. Que benção, hein? Ó, tô indo lá buscar meu filho. Ele já vai ver a moto, né? Vai pegar a garupa comigo. Esse retrovisor é muito bom, hein? Tô gostando. Tô gostando de ver. Tô em terceira, né? Tá bom. Na velocidade que eu tô, não adianta nem eu querer pôr o quarto. Até eu acostumar com a moto, né, gente? Aí vai um tempo, né? Normal. Primeira custom. Né? É isso aí. Mas a moto é muito macia. Eu não sei quem falou pra mim que a moto era ruim. Ah, mas é a emoção, né? Eu vou falar muito bem da moto mesmo. Primeiro dia, você não pode falar mal, né? Deixa pra falar mal daqui duas semanas. Ha, ha, ha. Ai, gente boa. Ó, tô em segunda, né? Terceira. Suave, hein, pra trocar marcha, hein? Suave. Os primeiros quilômetros que a Vulcan, quem tiver vendo aí, não fique bravo comigo porque é a primeira vez que eu mando de custom, gente. Primeira vez. Eu nem vou pegar esse corredor, ó. Entendeu? Nem vou pegar. Aí, ó. Eu tô com o manual da moto na minha barriga, sabe? E eu tô tomando cuidado pra ele não cair. Nossa, é outro esquema de direção aqui. Tudo diferente, né? Opa. Eu tô indo com calma, né? A moto, se eu der um toquezinho no acelerador, eu já percebi que ela vai mesmo. Ô, Jesus. Que benção, né? Como é gostoso a gente conseguir um bem novo. Olha aí. Eu nem sei onde que olha o quilômetro que eu tô andando, nada. Quanto que tem de combustível, lá. Depois eu vou ver isso aí. O rapaz lá da Kawasaki, lá, o vendedor, foi me explicar as coisas da moto. Ele falou um monte de coisa, eu não lembro mais nada. Eu não lembro mais nada, turma. Eu sei que eu tô querendo conhecer a moto, né? Aí demora um pouquinho. Ó, tá vendo? Eu tô indo de boa. Eu poderia pegar pro lado ali, ó. Mas eu tô indo de boa, gente. Vocês estão vendo aí, né? Eu tô seguindo o fluxo. Deixa eu vir pro lado de cá. Eu acho que não tem perigo, não. Aí. Beleza, ó. Tô seguindo o fluxo, turma. É isso aí. Mas ela é muito, muito fácil de... Parece uma bicicleta também. Levinha. Vamos lá aqui o manual. Aí. Eu já meio o manual. Tá gravando, né? Tá beleza. Esqueci até de tirar a máscara, ó. Ei, gente boa, hein? Já vou pegando o jeito da moto, ó. Já tô pegando o jeito, já. É coisa de... Uma hora andando eu já vou tá bem, já. Entendeu? Deixa eu passar esses carros aqui. Nossa. Cera no pneu, mané. Corre não. Ih, gente boa. Vocês me acompanharam. Vocês viram. Como que eu queria. Eu queria essa moto, gente. Fiquei um ano e meio aí. Paquerando a moto. Agora eu tô com ela aqui na mão, gente. Isso aí é uma benção de Deus nas nossas vidas, não é verdade? Benção de Deus. Os primeiros quilômetros aqui com a Vulcan, pessoal. Entendeu? Sem problema nenhum, ó. Confortável a moto. Agora eu já tô pegando mais... Tô ficando menos nervoso, né? Menos nervoso. Tô mais tranquilo. Nossa, pessoal. Que benção, né? Olha aí. Vou ter que arrumar esse retrovisor. Não tá legal ainda? Mas depois eu faço isso. Entendeu? Por enquanto eu tô indo lá buscar meu filho, ó. Tá vendo? Um carro bem do meu lado, ó. Não dava pra ver. Não dava pra ver. Gente boa, hein? Moto zero. Hoje a minha garagem vai dormir feliz. A minha esposa não sabe que a moto é desse jeito. Eu falei, ó. Tô trocando a moto. Ah, mas você não troca de moto? De novo, sua moto é boa. Pra que você vai trocar de moto? Aí eu não quis falar pra ela, né? Depois eu vejo. Tá duro pra mexer no retrovisor. Pra mim ver se é isso mesmo, né? Vou parar aqui. Aí, pronto. Agora sim. Deixa eu erguer isso aqui, gente. Porque já tô nervoso. Ainda não ponho o corta-pipa pra andar. Aí complicou tudo, hein? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Ai, meu Deus. Gente, as emoções. Não tem dinheiro que paga essa sensação, né? Eu espero mesmo, do meu coração, do fundo do meu coração, que todo mundo consiga realizar seus sonhos, né? É muito bom. Tô sem placa. A moto é fácil de dirigir, porque ela é bem baixinha, né? Por que a gente fica nervoso quando pega a primeira moto? Eu vou dizer por quê. Tudo pra você é cuidado, né? Primeiro a questão da cera do pneu. Segundo a questão do trânsito. Porque o trânsito, ele é complicado, né? O trânsito em si, ele é complicado. O trânsito que a gente vive, gente, se a gente não tomar cuidado, você perde o teu bem rapidinho, né? Ah, detalhe, hein? Já tô assegurado. Seguro da Lander, eu transferi aqui pra Vulcan. Beleza, pessoal? Amanhã eu vou atrás dos documentos, hein? R$ 890,00... É, R$ 990,00 pra fazer o documento. Entendeu? É, não é barato, não. Agora aquela placa nova lá no Mercosul, só a placa é R$ 110,00, entendeu? Só a placa é R$ 110,00,00. Eu tô acostumando com o sistema de freio da moto. Ó, eu tô em quarta. Eu nem percebi que eu tava em quarta. Gente, uma velocidade baixa dessa eu em quarta. Entendeu? Não é fácil não, pessoal. Ó, tô dando seta, tio, que eu vou virar aqui. Você não me encosta, não, hein? Você não sabe que eu tô começando. Ai, gente boa! Vamos dar uma esticadinha? Nossa, meu Deus do céu! É outro esquema, hein? É que agora eu tô, assim, iniciante, né? Como eu sou iniciante, eu não vou ficar correndo com a moto. Mas é uma coisa louca, gente. Muito doido, né? Pessoal, obrigado. Todo mundo que me apoiou aí no canal, que falou, me incentivou, que se alegrou comigo, que vai se alegrar ainda. Eu não sei nem o que dizer. Tô sem palavras, entendeu? Sem palavras. Vamos lá! É a moto, hein? A gente, a gente quer... Que nem aqui eu venho buscar, eu vinha buscar meu filho todo dia, né? De Lander, né? Nesse endereço aqui que ele tá. Todos os dias agora. E eu falava assim pra ele, todo dia de manhã, filhinho, vai ter uma hora que papai vai tá vindo buscar você de Vulcan. Pode demorar, mas vai acontecer. Sabe essa rua que a gente tá passando aqui? Eu vou passar de Vulcan. Porque ele dava risada, né? Mas tudo se realiza. É só você acreditar. Entendeu? Só você acreditar. Ó, tô achando a moto muito macia, tá? O banco dessa moto, pra mim, tá fantástico. Parece que eu tô numa poltrona mesmo. Entendeu? Mas, como eu tô muito emocionado, né? Isso aí são questões que a gente se emociona mesmo, não é verdade? Vamos ver se o Gabrielzinho tá aqui. Pessoal, é isso aí, ó. Beleza? Olha aqui, ó. A moto tá aqui. Olha aí. Show de bola. Deixa eu pegar minha máscara. Ai, que show de bola, gente. Deixa eu fechar isso. Eu nem fechei lá do posto, ó. E é só aí, galera. Olha aí, ó. Que motão. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar por aqui, ó. Olha. Olha a frente da moto. Deixa eu ver se não tá vindo nenhum carro, né? Pra me pegar. Olha. Hã? Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, turma. Fui! Fui!